É aquela coisa né, antes de entrar na vida de uma pessoa, se certifique se não está entrando na vida de duas, é assim ó Desacelera o ritmo, cuidado com essa unha nas minhas costas Se deixa a marca vai ferir alguém que não tem nada a ver com isso Eu falei desde o início, e nessa cama não tem só o meu, não tem só o seu coração envolvido No momento seguinte ela levantou da cama, foi no banheiro e jogou água no rosto, vestiu a roupa de novo, botou com sangue no olho Veja a pergunta, cê me deixa brecha, ou eu ou ela Sou incapaz de trocar a minha vida, meu futuro, os meus filhos com ela Por mais que eu vejei que eu traí quem me espera, por mais que eu gostei não deixei de ser dela Daí sua resposta, não aguento mais mentir, e a gente para por aqui No momento seguinte ela levantou da cama, foi no banheiro e jogou água no rosto, vestiu a roupa de novo, botou com sangue no olho Veja a pergunta, cê me deixa brecha, ou eu ou ela Sou incapaz de trocar a minha vida, meu futuro, os meus filhos com ela Por mais que eu vejei que eu traí quem me espera, por mais que eu gostei não deixei de ser dela Sou incapaz de trocar a minha vida, meu futuro, os meus filhos com ela Por mais que eu vejei que eu traí quem me espera, por mais que eu gostei não deixei de ser dela Daí sua resposta, não aguento mais mentir, e a gente para por aqui Daí sua resposta, não aguento mais mentir, e a gente para por aqui Daí sua resposta, não aguento mais mentir, e a gente para por aqui Obrigado.